Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo. E pra você que já tá aqui faz muito tempo, muito obrigada por você sempre estar aqui comigo, me acompanhando e não perdendo nenhum vídeo. Então se você é novo, pessoal, ativa a notificação aí pra você não perder meus vídeos. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo top. Eu vou ficar espionando o João Caetano, tá? O João, acho que ele tá lá embaixo na churrasqueira, mas a gente combinou de ir ali na cozinha comer alguma coisa daqui a pouco. Então eu vou começar a gravar tudo pra vocês e se ele for pro quarto eu vou comer antes e vou me esconder lá e vou gravar tudo pra vocês, ver se a gente consegue descobrir alguma coisa assim que ele não tá contando, tá? Então já deixa o teu like, pessoal, estoura esse vídeo de like, tá? Já vai deixando as tuas ideias de vídeo aqui nos comentários e se você quiser a parte 2, eu gravando ele ou o Gabriel ou minha mãe, coloca aqui nos comentários, beleza? Que eu vou tá fazendo tudo o que vocês me pedirem, tá bom? Então acompanha aí que vai começar. Ah, coelhinho, vai lambuíde, lambuíde, lambuíde. Dá um molhinho, dá um molhinho. Ah, um molhinho, molhinho, ai meu Deus, ai meu Deus. O que tá acontecendo? É, dá um molhinho mesmo, né? Ele coberta os cachorros. Pronto. Eu peguei, eu peguei. Beijo, né? Vai comer, gente. Eu vou tirar as coisas. Mãe, não precisa lavar a bolsa, cara. Eu vou... Eu não vou tirar nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Gente, eu vou ficar escondido aqui até o meu irmão chegar. Eu não sei se ele vai chegar lá. Eu vou demorar. Mas eu vou ficar aqui escondido pra ficar pronto quando ele tá sozinho no quarto dele. Deixa muito like que se ele me ver ele vai ficar bravo comigo. Tá fazendo xixi. Eu tô aqui dentro desse closet. Tô com medo. Eu acho que tem aranha. Olha a roupa do Harry Potter dele aqui. Dá pra ver. Eu acho que tem um bicho na cama dele. Ele morre imenso. Eu acho que tem um aranha. Esse aranha parece um fêmur. Eu não sei se ele é um bicho mais feio que eu vim pra mim toda a minha vida. Olha lá. Ele tá deitado no meu dedo ainda. Onde ele foi? Onde ele foi? Onde ele foi? Nossa! Queimou o bicho. Meu pai amado. Nem é bicho. É uma borboleta. Não é o quê? Aqueles fed fed. É uma borboleta. Eu matei ele com o roubão. Ai que nojo. Mesmo tanto que o bichinho é frágil que você jogou o roubão em cima dele e ele matou. Ele tá sempre fingindo de morrer. Você vai cometer o braço. É uma borboleta. Que nojo. Que bicho feio. Daquelas bruxinhas. Daquelas bruxas do inferno. Que nojo. Que arrepio que me deu. Não. Olha. Nossa. Que coisa. Não. Aqui. Não. Não dá medo. Ele bate a chifre. Nossa. Ele pisou nele. Olha você. É uma borboleta. É uma borboleta. Nossa. Que agonia. É uma borboleta. O bebê. Eu fui deitar aqui na cama. Tinha um monstro de 5 chifres. Ele quase morreu. Eu achei que eu tinha só aracnofobia. Mas... Agora eu tenho certeza que eu tenho insetofobia. Qualquer inseto me dá medo. Eu vou te ligar então. Só um minutinho. Galera boa noite. Esse é o mais um vídeo lá no canal de games. O canal de CS. Vocês vão assistir que está muito engraçado. Vale a pena. Se inscreve. Tamo junto. Boa noite. Boa noite. Ganhado boa noite. Boa noite. Mas é mais um vídeo lá no canal de games. Graças com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vale a pena. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa. 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 Esse filho fazendo beatbox, ele é muito ruim. Oi. Oi. Tudo bem. Não. Eu não estava exagerando. Ele era um morcego. Sim. Ele era muito grande. Ele parecia um dragão. Ele está falando com uma menina agora. Sim. Eu entendi. Sim. Ele estava cantando violão. Eu só peguei a violão na mão e subligou. Tudo certo. Você está procista. Sim. Tudo certo. Minha família não vai ter em casa. Eles vão ir para a praia. O que? Ele vai trazer uma menina aqui. O que? 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 O que é você? O que? Hã? O que foi? Meu Deus... O que foi? O que eu estou aqui falando? Eu fiquei escondido no quarto de um Caetano. Ele falou que ele vai trazer uma menina aqui esse final de semana. Sério? E quem que é a sua menina? Como é que eu vou saber? Ele falou no telefone, vem aqui, minha família vai sair. Ele não tá em casa. Falou que vai trazer a menina. Ué? O que que nós podemos fazer, João? Eu entendo ele é maior. Só eles? Sim. Eu achei que você ia xingar ele. Hã? Eu achei que você ia xingar ele. Não. Nossa. Só. E como que eu vou xingar ele se você tá gravando escondido? Ele vai saber que você tava lá. Ele me viu, ele me pegou. Nossa, que chato. Eu acho que minha mãe ia brigar com ele, ia xingar ele, ia fazer alguma coisa. João? Quem que é essa menina? Quem que é essa menina? Quem que é essa menina? Hum? Não. Eu contei pra mãe achando que ela ia brigar com você, ela nem brigou. Quem vai brigar com você, ela não vai brigar por quê? Ué, porque você tá fazendo escondidinha. Que escondidinha? Quem que é minha mãe? Não te interessa. Você tá namorando? Não. Você vai casar? Não. Sai, chata. Só isso? Sai. Eu gravei você bem feio, morrendo de medo do inseto. Nossa. Você não vai postar isso não? Vou sim. Corta a parte do inseto. Não, vai deixar a parte do inseto. Foi bem engraçado. Cara, o tamanho do bicho era... Então, beleza. Valeu aí pelo vídeo, tá? Tchau. Bom, gente. Foi isso. Consegui pegar algumas coisas chocantes de João Caetano. Tô brincando. Só descobri que ele vai trazer um contatinho em casa que eu tava sabendo, né? E outra coisa. Ele morre de medo de inseto. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica muito no gostei. Eu posso fazer a parte 2, gravando mais coisas, cobrindo mais coisas. Não sabendo, mas o Gabriel é minha mãe também. Qualquer pessoa que você quiser. Se eu fosse fazer a parte 2 com meu namorado. É isso, gente. Clica muito no gostei e se inscreve no canal, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.